Eu tô com fogo, não tô, quer dizer festa Cesta noite o meu pai não assisto Tiveste a água e assina de festa Mesmo que o fôlego eu tô com fogo, não tô, não tô, não tô Festa 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 O que é ser festa Mas esta noite o meu banho é uma festa Chegás de tarde e assim não vês festa Desde o que chora e se muro Não estou bom, estou olhando O que é ser festa Mas esta noite o meu banho é uma festa Chegás de tarde e assim não vês festa Desde o que chora e se muro Não estou, não estou, não estou Tu quer ser festa